Smart City Pinheirinho. Viva com tudo ao seu redor. More em uma região completa, com tudo que você valoriza no seu dia a dia. Dois e três dormitórios com suíte no melhor da cidade. Conforto e privacidade na medida certa. E lazer completo para todas as idades. Espaços inteligentes que valorizam a individualidade de seus moradores. Diferenciais exclusivos, BASCOL. Isolamento acústico, conforto térmico. Smart City Pinheirinho. Smart City Pinheirinho.